Música Superior Tribunal de Justiça não reconhece a aposentadoria especial a segurado exposto a ruído no período trabalhado. O segurado buscava o direito a aposentadoria especial por ter sido exposto a ruído de 89 decibéis entre outubro de 2002 e novembro de 2003. O Tribunal Regional da Terceira Região reconheceu como especial o período trabalhado, mesmo com a diferença de 1 decibel em relação ao patamar mínimo fixado por decreto presidencial em 1997, que deixou de reconhecer como trabalho especial a exposição abaixo de 90 decibéis. De acordo com o colegiado, essa diferença de 1 decibel estaria dentro da margem de erro. O Instituto Nacional do Seguro Social recorreu e no STJ a decisão foi reformada pela segunda turma. O segurado então interpôs um agravo interno, onde alegou que ao aumentar o limite de tolerância para 90 decibéis e extinguir o direito à contagem do tempo como especial ao trabalhador, o decreto extrapolou a competência que é regulamentar, pois apenas a lei poderia dizer quando existe risco à saúde ou integridade física do trabalhador. Mas o relator ministro Francisco Falcão afirmou que além da determinação estar de acordo com a jurisprudência do tribunal de que não cabe aplicação retroativa do decreto, a Lei nº 8.213, de 1991, dá ao Executivo poder para definir as condições especiais dadas ao segurado.